A Grande Gente é uma das melhores empresas para quartos de bebês, mas também faz quartos para as crianças da idade da minha filha, kids, para as meninas e para os meninos. Isso, como é que chama? Grande Gente. Grande Gente. Eu não imaginei que fosse ficar pronto tão rápido e com tanta qualidade assim ficou linda. E olha aí, a felicidade da pessoa. E a minha também, né, que aliviou. E a gente também conseguiu fazer uma limpeza, o que é muito importante também, de vez em quando, a gente limpar, né filha? O quarto, tirar brinquedos antigos, a gente fazer uma doação, a gente vai remodelando, traz energias novas para o espaço, isso é muito importante. Desde, olha, a sua cabana que você pediu, o enxoval, as almofadas. Ou seja, a empresa Grande Gente, ela monta o quarto inteiro completo com todas as opções. O que mais que a gente viu ali? Tá boa essa tiara aqui na minha cabeça? Posso falar assim? Ó, tira a minha ponta e suja a cama. Eu só apanho, vocês perceberam, né? Então vai. Então, beijo grande gente, manda um beijo. Vem o meu beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.